Enfim, tá uma bagunça o Brasil, né? Por que que você vai voltar? Você vai voltar pro Brasil, odeia a Turquia. Não, gente, eu amo a Turquia. Tudo na vida da gente, a gente pensar, e se? E se não der certo? E se isso? E se aquilo? Se a gente ficar pensando nisso, a gente nunca faz nada. Então a gente tem que fazer, tem que tentar pra ver se vai dar certo. Eu sei que o dinheiro que a gente ganha aqui na Turquia, né, que é a lira turca, nesses outros países não dá pra você fazer nada, não dá pra você nem comer direito. Pode acontecer imprevisto, pode não dar certo. E eu tenho certeza, né, que vocês vão me perguntar, Jéssica, o seu esposo, o que que ele vai fazer no Brasil, né? Ele ainda não sabe falar muito português, né? Como que vai ser pra ele trabalhar no Brasil? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E bom, no vídeo de ontem, eu e meu esposo, né, nós contamos pra vocês que nós vamos mudar pro Brasil definitivamente, né? Vamos morar no Brasil. E no vídeo de ontem a gente não deu tantos detalhes, né, com relação a por que que a gente resolveu mudar, né? O que que a gente colocou na balança. Eu já tô há cinco anos morando no exterior, né? Cinco anos fora do Brasil. E às vezes quando eu faço algum vídeo, né, reclamando dos preços aqui da Turquia, né? Das coisas, como que estão caras as coisas aqui na Turquia. Eu recebo muitos comentários de brasileiros, né, falando Jéssica, aqui no Brasil tá pior. Jéssica, aqui no Brasil não tem emprego. Jéssica, aqui no Brasil tá ruim, tá horrível, tá caro. E, gente, eu sei. Eu sei muito bem da situação do Brasil, né? Minha família toda mora no Brasil. Tenho amigos no Brasil. Então, assim, a gente sabe que não tá fácil no Brasil. Muitas inscritas, muitas pessoas aqui do canal sempre me falam, né, Jéssica, eu quero ir embora do Brasil. Jéssica, eu também quero morar fora do Brasil. E aí, do nada, eu apareço aqui e falo que eu tô voltando pro Brasil. E aí, eu tenho certeza que muita gente, né, pode pensar, Nossa, coitada da Jéssica. O que ela tá pensando na cabeça dela, né? Jéssica, minha filha, tu é doida, não volta não. Tem um monte de gente querendo sair do Brasil. Tem um monte de gente querendo fugir do Brasil. Não volta, menina. Aqui tá tudo caro, aqui tá tudo difícil. Tem um sistema de saúde horrível. O país não tem infraestrutura. O país não tem segurança, né, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais se preocupa, né. Enfim, tá uma bagunça o Brasil, né, por que que você vai voltar? Explica pra gente, Jéssica, por que que vocês tomaram essa decisão, né, foi sua decisão, foi decisão do seu esposo. O que que vocês estão pensando, né, como que foi que vocês chegaram nessa decisão? Então, gente, nesse vídeo eu vou contar ponto por ponto da nossa decisão. Eu sei que tem muita gente que me assiste, né, que tem sonho de morar em outros países, que quer morar em outros países. Então, você que tem esse sonho, eu acho que é bom você assistir esse vídeo com muita calma, com muita paciência, prestar atenção em todos esses detalhes, porque pra gente mudar de país, a gente tem que ter um planejamento. E eu e meu esposo, a gente tá se planejando já há quatro anos pra poder mudar. De início, a gente não queria ir pro Brasil, tá, o Brasil não era uma opção, né, no início. Mas, com o passar do tempo, a gente foi vendo que ficou muito inviável a gente ir pro país que a gente queria ir. Porque, na verdade, no início, quando todas aquelas coisas que eu já contei aqui na playlist aconteceram com a gente, né, se você ainda não assistiu a playlist, eu vou deixar ela aqui linkada, vou deixar no final do vídeo, que é uma playlist onde eu conto os momentos mais difíceis que a gente viveu aqui na Turquia. Então, depois que eles afastaram o meu esposo do cargo de juiz, depois que eles prenderam ele injustamente, que a gente tava tentando começar a nossa vida lá em Istambul, uma das coisas que a gente tava pensando muito era mudar de país, sabe? Era sair da Turquia já de uma vez e já que era pra começar do zero, vamos começar em outro lugar. Então, eu e meu esposo, a gente tava pesquisando muito. Então, a gente pesquisou Canadá e Austrália, sabe? O Mohamed queria ir mais pra Austrália, sabe? Porque ele falou que o Canadá deve ser muito frio, então ele tinha vontade mais de ir pra Austrália. Eu também preferi a Austrália. E aí, a gente começou a pesquisar, sabe, formas de estudar, formas de trabalhar, né? A gente pesquisou tudo. E, gente, na época era inviável pra gente, né, fazer isso. Uma que a gente tinha uma dívida de 70 mil pra pagar. Outra que eles ainda não tinham devolvido o passaporte do meu esposo. E outra que naquela época a gente não tinha dinheiro, né? A gente tava ali perdido. Nós estávamos perdidos. Então, há quatro anos atrás, a gente começou a pesquisar essa questão, né, de morar em outro país, de sair aqui da Turquia. Enfim, no decorrer do tempo, a gente foi analisando as coisas, a gente foi fazendo cálculas, a lira turca foi perdendo valor, né, foi desvalorizando com o passar desses anos. E agora a gente chegou no momento da nossa vida, que a gente já conseguiu juntar um pouco de dinheiro pra recomeçar a nossa vida, né, pra começar do zero a nossa vida. O primeiro ano foi muito difícil, a gente não conseguiu juntar nada, porque o primeiro ano, né, eu fiquei desempregada por muito tempo, meu esposo também. O primeiro ano foi um ano realmente muito difícil, a gente ficou de favor na casa das pessoas. A gente não tinha muito pra onde correr, então a gente conseguiu juntar durante três anos, né, a gente juntou dinheiro durante três anos, pra que um dia a gente pudesse recomeçar a nossa vida fora da Turquia, né. E depois de muita pesquisa, e depois de analisar muitos países, né, depois de pensar bastante, né, no final das contas, a gente concluiu que o Brasil seria o único país viável pra gente poder ir agora. Talvez futuramente a gente tenha a oportunidade de ir pra outros lugares, né, que eu quero muito, eu tenho muita vontade de morar em outros países, de aprender outros idiomas, de conhecer outras culturas, mas eu vou ser bem realista, vou ser bem verdadeira com vocês, e a única opção viável pra gente hoje, com o dinheiro que a gente tem, né, na situação que a gente tá, com o planejamento que a gente tem, é o Brasil. Vou tentar até fazer uma tabela aqui, né, do Brasil e dos outros países, né, vamos pontuar aqui, porque depois de toda essa análise, né, o Brasil sempre teve mais pontuação, né, do que os outros países, e agora vocês vão entender porquê. Eu ouço muitas pessoas falando, né, nossa, eu quero sumir do Brasil, eu quero ir embora do Brasil, eu quero morar em outro lugar, meu Deus do céu, eu não aguento mais, mas é o seguinte, pra gente mudar de país, pra gente recomeçar do zero a nossa vida em outro país, a gente tem que levar em consideração muitas coisas. E uma das primeiras coisas, né, que você tem que levar em consideração quando você for mudar de país, é a questão do visto, né. Eu sei que tem muita gente que fica ilegal, que vai como turista, depois começa a trabalhar no país, fica lá ilegal, eu sei que tem muito disso, mas esse não é o nosso perfil. Então a primeira coisa que a gente levou em consideração aí nessa pontuação foi a questão do visto. Estados Unidos, por exemplo, é um país muito difícil, né, de conseguir visto de residência. Existem vários tipos de visto, né, que é o visto de trabalho, né, que é quando você vai já com um trabalho, ou quando, né, você tá trabalhando lá e consegue um visto de trabalho. Tem o visto de estudante, né, que são as pessoas que vão pra estudar. Tem o visto de turista, né, que é o visto que você vai lá só pra passear e volta de novo. E geralmente também tem o visto familiar, que é quando você é casado com alguém, né, desse país. Que no caso eu tenho visto familiar aqui na Turquia, porque eu sou casada com um turco. Então eu consigo esse visto familiar, que é um visto bem mais tranquilo de conseguir. Ou você pode também ter muito dinheiro, né, ser muito rico, e aí você consegue um visto se você investir no país, né, se você abrir alguma coisa no país, se você abre uma empresa no país e tem muito dinheiro pra poder investir naquele país, aí você consegue um visto tranquilo. Mas fora disso, é bem difícil você conseguir um visto, sabe? E quando a gente fala em visto, gente, né, o que que vem na mente, né, na primeira coisa? Documento, né? E quando a gente fala em documento, a outra coisa que vem na nossa mente é o quê? Gasto, né? É gasto e burocracia. Porque sempre que você precisa de mexer com algum documento, você vai ter uma burocracia, você vai ter um gasto. E pensa no Brasil, quando você vai resolver alguma coisa no cartório, né, quando você precisa de legalizar alguma coisa, você sempre vai ter muito gasto. E não é diferente pra você mudar de país. Quando eu cheguei aqui na Turquia, por exemplo, né, a gente teve que traduzir várias coisas, né, todos os documentos tem que ter lá o carimbo, né, da embaixada. Então tudo isso é um gasto que já tem que estar previsto no seu orçamento, porque senão depois você passa aperto. Porque você paga um documento ali, paga uma tradução ali, paga uma taxa ali, paga um seguro ali, daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, cadê meu dinheiro? Já foi. Então essa questão do visto era uma questão muito importante pra gente. E aí com relação ao visto, o Brasil já ganha um ponto aí. Por quê? Porque eu sou brasileira, eu num caso não preciso de visto, a gente iria gastar só com o visto do Mohamed. E o visto dele, gente, apesar de ter também toda a burocracia, né, todos os documentos, o visto dele é muito mais fácil de conseguir, porque é o mesmo visto que eu consegui aqui na Turquia, né, que é esse visto familiar. Então entre conseguir um visto de residência familiar no Brasil pro meu esposo e tentar um visto de trabalho, né, ou de estudante pra mim e pra ele em outro país, com relação à burocracia, né, e aos gastos, no Brasil a gente vai ter bem menos burocracia e bem menos gastos. Então a questão do visto o Brasil já ganhou. E os outros países a gente já tinha pesquisado e é realmente muito difícil, tá? Leva anos, tá, gente? Não é do dia pra noite, não. Tem pessoas que ficam anos aí tentando conseguir o visto e não conseguem, né, porque eles não autorizam, porque precisa de uma coisa, precisa de outra, porque muitas vezes o visto é negado. Então pelo que a gente andou pesquisando, seria bem difícil. E o gasto seria mais que duplicado, né, porque seriam dois vistos. E tem a questão da moeda, tá, gente? Que daqui a pouco eu vou falar pra vocês essa questão da moeda, que assim, pra gente compensa muito mais fazer tudo em real do que fazer em euro ou dólar e daqui a pouco vocês vão entender por quê. E já já vocês vão entender por quê, porque eu vou colocar aqui uma tabelinha pra vocês. Gente, eu precisei de mudar a câmera aqui de lugar porque ele tava dando ruim aqui. Mas vamos continuar, né? Vamos supor que a gente consiga o nosso visto, né? Que é uma coisa muito difícil, tá, gente? Conseguir visto pra uma brasileira, pra um turco, pra trabalhar, né? Meu Deus, é uma coisa muito difícil. Mas vamos supor que a gente ficou pelejando aí e conseguimos, né? Vamos supor que a gente gastou bastante dólar aí, bastante euro, e a gente acabou conseguindo esse visto. Então vamos colocar aí na nossa tabelinha outros pontos também que teriam que ser levados em consideração, né? Se a gente fosse morar em outro país. O primeiro ponto é a questão do trabalho, né, gente? Porque a primeira coisa mais importante é o quê? Vou trabalhar, vou fazer o quê, né? Nesse país. A gente até chegou a olhar, sabe, em outros países como que seria a validação do nosso diploma. E a questão do trabalho é o seguinte, gente. Eu sou formada em Direito, tenho a minha OAB no Brasil, o Mohamed também é formado em Direito, né? Tem a carteirinha dele aqui na Turquia, né? Na época que aconteceu essas coisas, ele até começou a pesquisar, né? Sobre essa questão, né, de como validar o nosso diploma, né? Em um desses países, né? Que a gente estava olhando, né? Austrália, Canadá. Eu também assisto muitos vídeos, né? De brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então eu já tenho uma noção também de como que é feito esse processo. E é um processo demorado, gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Não tem validação de diploma. Pra você ser advogado lá, você tem que ter um curso superior. E aí depois você faz uma espécie de doutorado ou de mestrado, né? E alguma área, né, do Direito lá. E aí depois tem uma prova também. E aí depois que você pode advogar. É claro que depende muito do lugar, né? Porque nos Estados Unidos, né, gente, cada lugar tem um sistema diferente. Então vai depender muito do lugar. Mas enfim, dependente, né? Se fosse Canadá, Estados Unidos, qualquer lugar que a gente fosse, a gente teria que estudar aí pelo menos uns três anos pra gente conseguir validar o nosso diploma. e depois pra gente tentar conseguir arrumar um emprego na nossa área. E esses três anos, como que seria, né? A gente teria que trabalhar aí com qualquer outra coisa. Sei lá, né, fazer faxina, trabalhar em restaurante, trabalhar em algum lugar assim do tipo. Pra gente conseguir se manter nesse país. Então se daria pra fazer? Daria, gente. Mas assim, a gente ia trabalhar e uns bons anos, tá? Sem parar e estudar. e talvez tentar conseguir uma bolsa também, né? Porque os estudos são bem caros, né? Se você paga em dólar, em euro. Um curso, né, de mestrado, de doutorado é bem caro. Então assim, gente, fora esses três anos que a gente lutou muito aqui pra juntar dinheiro, né? Pra conseguir recomeçar a vida, a gente ainda ia ter que ficar lá, eu acho que no mínimo, assim, uns cinco anos até a gente começar a, assim, melhorar, sabe? A nossa situação, sabe? Porque no início ia ser muito gasto com o estudo, né? A gente ia ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ora, com todos os outros gastos, né, gente? Moradia, alimentação, taxas, seguros. Todo ano, né, tem que fazer aquela renovação de visto. Então seria, assim, um procedimento muito cansativo. Eu acho que... Nosso Deus! A gente teria que ter muita energia pra poder passar por todo esse processo de novo. E como eu já falei pra vocês em outros vídeos, né, a gente já tá um pouco esgotado, sabe? Depois de tudo que aconteceu com a gente, a gente já tá bem esgotado. Aí você vai falar, Ah, Jéssica, mas você nem tá trabalhando com advocacia, né? Continua aí a sua carreira de modelo comercial, né? Que você já tá trabalhando com isso na Turquia e você poderia continuar a sua carreira lá. Sim, gente, com certeza essa seria a minha opção. Eu não... Nem ia gastar meu tempo fazendo direito de novo. Mas com certeza, gente, eu teria que fazer mais algum curso, sabe? Eu teria que estudar mais aí pelo menos uns dois anos. Por quê, gente? Eu só consegui esse meu trabalho que eu tenho hoje, né, e todos os trabalhos que eu já fiz na área artística aqui na Turquia porque eu fiz um curso que é muito renomado, que é muito bom e nesse curso foi onde que as portas começaram a se abrir. Foi onde eu consegui os contatos, sabe? Foi onde eu consegui fazer amizade com pessoas que já trabalham na área. Pra você trabalhar na área artística, você tem que ter contato, gente. Não adianta você entrar numa agência. Você só consegue trabalho se você tiver muitos contatos, né? Porque aí a pessoa ouve, Ah, tá precisando de alguém assim, assim, Ah, eu conheço, é a Jéssica, tal. E aí vai te indicando pra trabalhar, sabe? É tudo meio que indicação, sabe? É tudo quem indica. Então se a gente fosse pra outro país, eu teria que recomeçar a questão do curso, né? Conhecer as pessoas. Iria também ser um processo demorado tanto quanto o processo do meu esposo, né? Começar a fazer um mestrado, um doutorado em Direito. E aí nesse quesito trabalho, o Brasil, de novo, ganha mais uma pontuação, né? Por que, gente? Porque eu sou formada em Direito no Brasil, eu tenho a minha OAB, se eu quiser chegar amanhã no Brasil e começar a trabalhar, eu posso, né? Porque eu não vou precisar de fazer nada. Não vou precisar de validar diploma, não vou precisar de mexer com nada disso. Então assim, já é uma porta que tá aberta. Se eu quiser, essa porta tá aberta ali pra mim. Tem outra porta aberta também, que é a confecção da minha mãe, né? Eu sempre trabalhei com a minha mãe, eu sempre ajudei ela a vender roupa. E hoje, gente, com todo o conhecimento que eu adquiri aqui, né? Trabalhando pra empresas, né? Pra marcas de roupa, pra confecção de roupas, com tudo que eu aprendi aqui, hoje eu vejo o trabalho na confecção como uma oportunidade até maior do que eu trabalho como advogada. Porque hoje eu entendo como que funcionam as coisas. Então essa porta também, né? De trabalhar junto com a minha mãe, de crescer a confecção, também é uma coisa que já tá aberta, né? Que não vai exigir tanto, né? Porque o conhecimento que eu adquiri aqui já me ajudou muito. E outra porta também que já está aberta pra mim é continuar com o trabalho que eu tô fazendo aqui, né? Que é de modelo comercial. Por quê? Porque aqueles seis meses que eu fiquei no Brasil, eu fiz alguns trabalhos voluntários como atriz e eu tenho um portfólio, né? E eu tenho vários trabalhos que eu consigo dar entrada no meu DRT. Que é o documento, né? Que toda atriz, que todo ator, né? Que todo músico precisa de ter pra poder trabalhar na área. Os modelos também precisam de DRT, então eu consigo ter esse DRT de uma forma mais fácil por causa, né? De todo o trabalho que eu já fiz aqui na Turquia, no Brasil também. E eu também já tenho alguns contatos no Brasil que poderiam abrir portas de trabalho, né? Pra essa área de atuação também. Ou seja, no Brasil eu tenho três portas de trabalho abertas ali pra mim e já nos outros países, né? Eu não teria nenhuma. Eu teria que começar tudo realmente do zero. E eu teria que aprender novas profissões, né? Trabalhar em bar, trabalhar em cozinha, né? Que são os empregos, né? Que geralmente tem nesses países pra quem tá indo pra lá, né? Pra imigrante, né, gente? Geralmente os trabalhos que a gente encontra são esses. Não que eu não possa fazer, né, gente? Pelo menos faxina eu sei fazer. Agora, assim, nunca trabalhei em cozinha, né? Seria um processo mais difícil, né? No Brasil já tá tudo meio caminho andado, né? Lá eu teria que começar realmente tudo do zero. E eu tenho certeza, né, que vocês vão me perguntar a Jessica e o seu esposo, o que ele vai fazer no Brasil, né? Ele ainda não sabe falar muito português, né? Como que vai ser pra ele trabalhar no Brasil? Então, gente, o meu esposo, ele vai continuar trabalhando à distância nesse mesmo escritório que ele tá trabalhando hoje. Ele vai continuar trabalhando como autônomo, né? Fazendo os cursos dele, trabalhando na área de investimento que ele já tá trabalhando também. Há quatro anos atrás ele começou a estudar sobre investimentos e agora ele já tá trabalhando na área. É um trabalho que ele faz todo pelo computador, ele não precisa de ir pra lugar nenhum, ele faz tudo pela internet. E aí você pode pensar, ah, Jessica, já que o Homemty vai continuar trabalhando no escritório, já tem o trabalho dele com essas coisas, né, de economia, com investimentos. Já que ele pode trabalhar em qualquer lugar, ele poderia trabalhar também em outro país e aí a questão do emprego ia ser só sua, né? Não ia pesar tanto pros dois e tal, já que ele já tá trabalhando, enfim. Pois é, gente, é aí que vai entrar a nossa tabela agora e o nosso ponto principal que foi o que pesou mais, né, nessa nossa decisão de ir pro Brasil. Eu ainda não sei realmente quanto que vai ser o salário dele, né, por ele estar trabalhando da distância, mas eu vou colocar o salário dele atual, tá, gente? Pra gente poder fazer a conta, mas eu acredito que por ele trabalhar à distância, ele deve diminuir um pouco esse salário, porque aí ele não vai poder fazer audiência, né, enfim. Provavelmente ele deve diminuir um pouco o salário, mas eu vou colocar o salário atual só pra vocês verem por que que a gente resolveu ir pro Brasil e não ir pros outros países. Gente, eu tive que anotar aqui só é que esse valor aqui não tá certo, tá? Porque hoje a lira turca já desvalorizou mais, então tá um pouquinho errado aqui, tá? Mas enfim, se você ficar muito curioso, né, pra saber quanto que tá o valor atual, é só você entrar no Google e colocar converter lira turca para real, converter lira turca para dólar. E aí você coloca o valor, você vai saber o que que vai acontecer com o salário do meu esposo, né, quando a gente estiver morando em outro país. O salário dele agora, gente, é 4 mil liras, tá? Eu vou colocar aqui 4 mil liras, eu não sei se vai ser menos, eu não sei como que vai ser, tá? Mas eu vou colocar 4 mil só pra gente ter uma noção. 4 mil liras turcas em reais hoje, nesse dia que eu tô gravando o vídeo, talvez amanhã pode ser outra coisa totalmente diferente. Então quem quiser conferir, já vai lá no Google lá e coloca pra vocês saberem quanto que dá o valor, tá? No dia de hoje, 4 mil liras tá dando 2.400 reais. Ou seja, a gente morando no Brasil, ele já vai ter o salário dele lá de 2.400, mais os extras, né? Com o trabalho de cursos e finanças, enfim. Se a gente for pra algum país da Europa, o salário dele vai ser de 371 euros, tá? Ele vai ter mensalmente pra gastar aí 371 euros só. Se a gente fosse pros Estados Unidos, por exemplo, ele iria ter 432 dólares, tá? Hoje é menos, né? Porque o dólar subiu mais uma vez aqui, então hoje, sei lá, nem sei quantos, né? 400 dólares mais ou menos por mês. Se a gente fosse pra Austrália, né? Seria um salário aí de 576 dólares e se a gente fosse pro Canadá um salário aí de 533 dólares, né? Canadenses. Agora você que tá me assistindo, que mora na Europa, você que tá me assistindo, que mora nos Estados Unidos, que mora no Canadá, que mora na Austrália, eu quero que você preste muita atenção em todas as coisas que eu vou falar aqui. Me ajuda, tá? Deixa aí nos comentários qual que é mais ou menos o valor ideal pra você ganhar por mês, pra você conseguir manter todas essas coisas que eu vou falar aqui agora pra vocês. Já anota aí, tá, gente? Olha, duas passagens aéreas, tá? Para o país de vocês, com um cachorrinho, né? Com a Bela. Mais o aluguel de uma casa, mais condomínio, mais compras do mês, mais remédios, seguros de saúde, mais taxas do visto de residência, mais estudos, né? Porque a gente seria obrigado a estudar de novo pra recomeçar a nossa vida. Então a gente teria que pagar uma mensalidade, né? De um curso de mestrado, de doutorado. No meu caso, né? De um curso de modelo, de teatro, enfim, né? De qualquer curso que eu conseguisse, né? Lá pra eu poder fazer. Então seria uma mensalidade de um mestrado e uma mensalidade de um curso normal, né? Que seria o meu curso, no caso. Mais conta de eletricidade, conta de gás, água, transporte, né? Porque provavelmente a gente não teria carro lá, a gente teria que pagar um ônibus ou comprar um carro, né? E pagar gasolina, pagar seguro de carro. Mais os impostos, né? E todas as coisas que aparecem, todos os gastos que aparecem sem a gente prever, né? Gente, junta tudo isso que eu falei aqui e me responde se com 371 euros dá pra gente fazer tudo isso. Ou então com 432 dólares, né? Dá pra gente fazer tudo isso tendo esse valor de salário todos os meses? Se der, gente, me fala que a gente vai mudar de ideia agora e nós vamos correndo para o seu país, tá? A gente já tá indo sem pensar duas vezes. Vão com a roupa do corpo, né? Se der, se você falar comigo, Jéssica, não, esse dinheiro aí que vocês vão ganhar, né, do salário do Mohamed por mês dá pra vocês viverem aqui tranquilos. Se der, gente, eu tô indo hoje. Mas provavelmente não dá, né, gente? Não precisa nem de ser muito inteligente pra saber isso. Agora no Brasil, gente, com um salário de 2.400, dá pra viver? Apertado, né? Com os preços atuais das coisas dá pra viver apertado, mas dá pra viver numa cidade pequena que tem um custo de vida baixo. Dá pra você pagar as contas, né? As principais contas eu acho que dá pra você pagar. E a gente tem um ponto mais positivo ainda é que no Brasil a gente não vai pagar aluguel, tá? Daqui a pouco eu já conto mais pra vocês sobre essa questão, mas no Brasil a gente não vai pagar aluguel. Porque aqui na Turquia, gente, o que mais pega o nosso dinheiro todo mês é o aluguel, sabe? O aluguel tá muito alto. E em um desses outros países que eu falei pra vocês também, eu acho que a maior parte do nosso dinheiro também iria para o aluguel. Porque o aluguel nesses países também é bem caro. Não, gente, deixa eu corrigir aqui, né? Com esse dinheiro que eu falei pra vocês, não dá pra pagar nenhum aluguel num país desse, tá? Eu tô fazendo essas perguntas aqui, tá, gente? Brincando com vocês, mas eu sei da realidade, tá? Eu sei que o dinheiro que a gente ganha aqui na Turquia, né? Que é a lira turca, nesses outros países não dá pra você fazer nada. Não dá pra você nem comer direito. Então, assim, gente, realmente no Brasil todos os nossos gastos vão cair, assim, por mais da metade, sabe? Não só a questão do aluguel, não só a questão, né, que no Brasil você não precisa de ter um seguro de saúde, né? Porque o visto de residência do Mohamed vai ser um visto familiar, então a gente não vai ter esses gastos, né? Então, assim, praticamente todos os gastos vão ser diminuídos aí pela metade. Assim, gente, viver numa cidade pequena com custo de vida baixo e ainda não pagando aluguel, com esse salário dá pra gente viver mais tranquilo, sabe? pra você precisar de se matar de trabalhar igual a gente se mataria de trabalhar em qualquer outro país, né? Porque o dinheiro que a gente tem hoje, o dinheiro que a gente conseguiu juntar até hoje tá totalmente desvalorizado nesses países, né? Então, assim, gente, sem chance nenhuma, sabe? Quem mora aí em outro país vai poder deixar aqui nos comentários e nos ajudar a pensar um pouco mais a respeito sobre isso. Inclusive, tem muitas inscritas que moram em Portugal. Me contem, gente, quanto que é o valor aí do aluguel em Portugal? Quanto que é o custo de vida aí em Portugal, né? 371 euros dá pra fazer o que aí em Portugal? Me conta aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Eu quero saber. E, bom, gente, vamos passar pra outra parte também, né? Pra gente recomeçar a nossa vida em qualquer lugar a gente precisa de ter um dinheiro, né? Não importa quanto seja, mas você tem que ter um tanto ali pra você falar, não, isso aqui é pra gente recomeçar a vida. Então, eu e minha esposa a gente tá juntando dinheiro. Então, desde que eles afastaram o meu esposo do cargo, desde toda aquela coisa que aconteceu com a gente que eu já contei aqui pra vocês, a gente começou a economizar muito, sabe? Só é que, assim, a gente tava com uma dívida de 70 mil. Então, a gente trabalhou muito, sabe? Pra pagar as nossas contas em dia, aluguel, água, luz, comida, todas essas coisas que eu já falei pra vocês um monte de vezes pra pagar tudo isso em dia, pra pagar a nossa dívida, né? Que era uma dívida de 70 mil. E também, pra sobrar um pouquinho pra gente poder juntar. Então, além da gente estar trabalhando muito, a gente também tava economizando muito. No primeiro ano, né? Depois que aconteceu aquela coisa toda com a gente, a gente não conseguiu juntar nada, né? Porque depois que ele perdeu o cargo de juízo, eu demorei sete meses pra conseguir meu primeiro emprego. Então, foram sete meses bem difíceis, assim. Ele também, né? Tava começando, né? Abrir escritório, começou várias coisas pra contar aqui pra vocês. Então, nesse primeiro ano, a gente não conseguiu nem pagar nada da dívida e nem conseguiu juntar. Aí, foi no ano de 2018 que a gente começou a juntar e começou a pagar a nossa dívida e começou a voltar com a nossa vida ao normal. Então, 2018, 2019, 2020, 2021, quatro anos, né? Quatro anos juntando dinheiro, pagando dívida e tudo. A gente terminou de pagar a nossa dívida, graças a Deus. A gente sempre conseguiu pagar as nossas contas em dia também, né? Aluguel, tudo. A gente sempre conseguiu pagar em dia, conseguiu fazer curso. A gente sempre pagou todos os impostos pra que eu ficasse legalizada aqui. Então, graças a Deus, a gente conseguiu dar conta e conseguiu também juntar uma continha em dinheiro pra que a gente pudesse começar a nossa vida em outro país. Porque isso já era o nosso planejamento há muito tempo. A gente realmente não tinha em mente quando que a gente iria conseguir sair da Turquia. A gente não tinha muito isso em mente. Uma porque ele tava sem o passaporte, né? Tava lutando ali pra conseguir o passaporte. E outra também porque a gente tinha que ter uma quantia, assim, que desse pra gente pelo menos começar alguma coisa, né? E juntar uma quantia boa aqui na Turquia, gente, é difícil. É muito difícil. Eu vou dar um exemplo fictício aqui pra vocês só pra vocês terem ideia do que que eu tô falando, tá? O salário mínimo aqui na Turquia, gente, é 2.800 liras, tá? 2.800 é o salário mínimo. Se uma pessoa, tá? Ganha um salário mínimo e trabalha aqui na Turquia por três anos, tá? sem gastar nada desse salário mínimo, tá? Nada, nada. Morando de favor, comendo de favor, vivendo de favor, tudo de favor, tá? Vamos supor. E essa pessoa trabalha três anos seguidos, né? Só guardando esse salário mínimo todos os meses, sem gastar um tostão, sem comprar uma bala, sem comprar uma calcinha, nada, 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 nada. Essa pessoa trabalha três anos ganhando um salário mínimo, vivendo de favor, comendo de favor, enfim, né? Com uma vida bem miserável mesmo, né? Só juntando, em três anos, essa pessoa vai conseguir juntar 100 mil liras e 800, né? Vamos tirar esses 800, deixa aí de quebra? Vamos colocar 100 mil liras, tá? Em três anos, essa pessoa consegue juntar 100 mil liras. Pensa aí no Brasil, né? Que você conseguiu juntar 100 mil reais. É um dinheiro... É um dinheiro difícil de ser juntado, né, gente? São poucas pessoas que conseguem guardar um dinheiro aí e chegar a juntar 100 mil reais. Ainda mais levando em consideração que o salário mínimo no Brasil é bem menor que o salário mínimo na Turquia, né? Então fica mais difícil ainda. Mas enfim, né, gente? De qualquer forma, tanto aqui na Turquia quanto no Brasil, juntar 100 mil é difícil, não é fácil. Mas tá, vamos supor que essa pessoa não gastou nada do salário dela e conseguiu juntar, conseguiu juntar esse 100 mil e esse 100 mil é pra ela recomeçar a vida dela em outro lugar. O que que vai acontecer com esse dinheirão todo aí que a pessoa custou juntar aí durante três anos se essa pessoa pegar esse dinheiro e for para os Estados Unidos? Se ela pegar o dinheiro e for para os Estados Unidos hoje, esse 100 mil que ela conseguiu juntar vai virar... Eu tô olhando aqui no computador, tá, gente? A cotação de hoje. Hoje, esse 100 mil lá nos Estados Unidos tá valendo 10.594 dólares. Ou seja, né, gente? 10.500, né? Virou 10.500 dólares. Porque eu não tô contando aqui todas as taxas, né, de conversão, mas quando você converte um dinheiro para outro dinheiro ele perde também o valor. Então, tô jogando aqui 10.500, né? Essa pessoa juntou 100 mil e ela vai ter 10.500 para recomeçar lá nos Estados Unidos. E vai ser um valor muito similar também aí no Canadá ou na Austrália, né? Aí vamos supor que essa pessoa resolve ir para algum país da Europa, né? Vamos pegar esse 100 mil, né? E converter em euro e vamos tentar a vida na Europa, né? Porque a Europa tá mais perto aqui da Turquia, né? A passagem é mais barata, né? Enfim, a gente pode pensar em tudo isso e aí esses 100 mil lá na Europa se a gente for converter para euro dá 9.078. Vou tirar esse 78, né? Porque aí depois vai ter a taxa de conversão dá 9.000 euros. E assim, gente dá para começar a vida na Europa com 9.000 euros? Quem mora na Europa aí pode me responder muito melhor mas assim eu acho muito difícil, sabe? 9.000 euros, né? Ou 10.000 dólares aí conseguir cobrir esses gastos iniciais que a gente tem quando a gente está indo para o país, né? Porque a gente gasta com passagem a gente gasta ó, eu tenho tudo anotado aqui, tá gente? Passagem, visto, seguro documento, estudo aluguel, alimentação gás, água eletricidade, transporte fora outros gastos também, né gente? Que podem aparecer aí no meio do caminho porque sempre acontece um imprevisto, né? Sempre você tem que ter um dinheiro extra para caso aconteça alguma coisa vai que sei lá você perde a passagem você perde alguma coisa você... você precisa de um médico você tem que ter um dinheiro para emergência então assim 9.000 euros dá para você cobrir tudo isso que eu falei e ainda ter um dinheiro de emergência ou ainda ter um dinheiro para você começar a abrir um negócio e investir no país trabalhar autônomo em alguma coisa tanto na Europa quanto nos Estados Unidos em qualquer outro país dá? 10.500 dólares dá? 9.000 euros dá? Gente, muito difícil sabe? Muito difícil mesmo no Brasil, Jéssica quanto que 100.000 vira, né? no Brasil gente, 100.000 vira 59.000 no Brasil tá? 59.800 e é um valor baixo levando em consideração a inflação do Brasil os preços e tudo é um valor bem baixo 59.000 mas como no Brasil metade dos gastos que a gente ia ter já foram cortados acaba que 59.000 dá para você começar assim difícil, né? se a gente tirar o valor da passagem dos gastos iniciais com tudo, né? desses 59.000 vai sobrar bem pouco para você começar a investir em alguma coisa né? sei lá abrir uma lojinha fazer qualquer coisa mas a gente já fez os cálculos e ainda sobra um pouquinho então assim, gente foi pensando em todas essas coisas que a gente chegou nessa decisão de ir para o Brasil e aí você pode pensar aí, Jéssica o Brasil tá mais viável realmente por causa dessa coisa do cálculo mas mesmo assim ainda vai ficar apertado para vocês realmente, gente mesmo assim ainda vai ficar apertado para a gente porém porém no Brasil a gente ainda tem uma esperança de crescer mais do que se a gente continuar aqui sabe? porque aqui, gente a tendência é desvalorizar muito a cada dia e esse governo atual vai ficar cada vez mais rigoroso as pessoas vão perder a liberdade delas cada vez mais e para quem trabalha com o judiciário como é o caso do meu esposo vai ficar inviável trabalhar aqui sabe? vai ficar inviável sim de todas as formas então eu tenho plena consciência que não vai ser fácil começar do zero no Brasil eu tenho plena consciência que a gente vai passar um aperto sim, né? para manter tudo em dia que vai ser apertado também, sabe? até a gente se estabilizar até a gente conseguir deixar tudo no jeito mas tem um outro ponto positivo também, né? que eu vou estar lá perto da minha família, né? a gente vai ter um apoio, né? a gente vai ter um apoio lá coisa que se a gente for para os Estados Unidos se a gente for para qualquer outro país a gente não vai ter ninguém a gente vai chegar lá sozinho, né? sozinho na vida então assim é muito difícil, sabe? você começar assim sem ninguém eu sempre falo aqui nos vídeos eu tive uma adaptação muito boa aqui na Turquia porque eu sempre tive apoio da família do meu esposo se eu tivesse vindo aqui para a Turquia trabalhar na Turquia, né? sozinha enfim eu não teria ficado aqui não, tá gente? eu teria ido embora há muito tempo eu conheço pessoas que vieram para aqui para trabalhar estão aqui já há muitos anos mas eu não teria essa força, sabe? eu só consegui me adaptar aqui porque a família do meu esposo é maravilhosa eles sempre me apoiaram eles sempre foram o meu porto seguro aqui o meu esposo sempre foi o meu porto seguro aqui ele sempre me apoiou sempre me ajudou em tudo então assim por isso que eu consegui me adaptar aqui sozinha por isso que eu consegui me adaptar tão rápido por isso que eu gosto da Turquia sabe? a gente está indo, né? pensa que eu estou lá beleza, vou voltar para o Brasil odeio a Turquia não, gente eu amo a Turquia a Turquia tem muitas coisas boas a Turquia tem muitos pontos positivos as pessoas turcas são pessoas boníssimas a segurança que a gente tem aqui é um dos pontos mais positivos que eu vejo assim na Turquia mas a questão política e econômica está muito perigosa principalmente para pessoas que são mais revolucionárias como o meu esposo então por isso que mudar para o Brasil está sendo a nossa melhor solução agora então assim, gente eu super apoio as pessoas que querem ir para outro país que querem tentar uma vida melhor que querem viver um sonho que querem ter uma condição de vida melhor sabe? que querem viver novas experiências eu super apoio eu acho que tem que fazer isso mesmo a vida é curta a gente tem que tentar a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos mas faça uma planilha faça um planejamento junte um dinheiro eu admiro muito quem vai com a cara e com a coragem mas é muito arriscado é melhor planejar, gente é melhor colocar tudo na planilha ver o que compensa ver o que é melhor porque aí você vai muito mais tranquila igual a gente está indo para o Brasil agora muito mais tranquilo sabe? eu e meu esposo a gente está tranquilo a gente sabe que não vai ser fácil a gente sabe mas a gente está indo tranquilo com as coisas todas planejadas pode acontecer imprevisto pode não dar certo isso não cabe a nós né? Deus que sabe de todas as coisas mas pelo menos a gente fez o nosso planejamento e se não der certo, Jéssica? e se o Mohamed não se adaptar? e se o seu trabalho não der certo? e não sei o que e se? bom, gente e se? e se acontecer alguma coisa? vocês vão ver vocês vão acompanhar com a gente e o futuro pertence a Deus a gente não sabe e se não der certo? Deus que vai nos iluminar e nos mostrar um outro caminho né? porque não tem como fazer se tudo na vida da gente a gente pensar e se? e se não der certo? e se isso? e se aquilo? se a gente ficar pensando nisso a gente nunca faz nada então a gente tem que fazer tem que tentar para ver se vai dar certo se der certo? bem se não der a gente vai tentar outra coisa é assim que a vida funciona não temos muitas escolhas né? mas vocês vão ficar sabendo de tudo eu vou compartilhar com vocês todos os nossos gastos quanto custou a passagem como que foi para vocês terem noção de quanto que fica uma pessoa sair de um país e mudar para outro país quanto que fica o gasto total porque as vezes a pessoa não tem noção de quanto que fica o gasto total então depois eu vou compartilhar tudo aqui com vocês se você quer acompanhar a saga da nossa mudança se inscreve no canal deixa os seus comentários aqui embaixo o que você acha de todo esse assunto dá like no vídeo gente porque quando vocês dão like o youtube entende que vocês gostam do vídeo começa sempre a mandar mais vídeos para vocês e é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que Deus abençoe e ilumine muito a vida de todos vocês um beijo muito grande até o nosso próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau